A oficina é de introdução ao Karate Design, no caso, introdução ao design de personagens, e o que a gente está fazendo na oficina é trabalhar com formas geométricas simples e conceitos visuais muito simples, que já são conceitos da bagagem deles, na experiência de vida deles, para a gente começar a produzir desenhos de personagens, a fazer com que um personagem corresponda à ideia que está sendo pedido em um briefing. Essa oficina, na verdade, é uma introdução para o design de personagens, mas ela não está especificamente voltada para jogos. Eu estou primeiro passando o arroz com feijão da criação de personagem para eles, para que eles possam fazer isso para qualquer plataforma, para jogos, para desenho animado, para quadrinhos, para cinema, para o que seja. E, assim, na verdade, como você falou, para cada plataforma vai ter esse diálogo, de acordo com as limitações da plataforma, mas as bases são as mesmas, os fundamentos de design são os mesmos para todos. Eu acho que talvez seja um dos lugares mais legais para você frequentar se você realmente quer aprender alguma coisa de desenho, de ilustração, de design de jogos. Não só pelo fato de ser uma escola que está ensinando isso, mas pelo fato de você conviver com outras pessoas. É muito tranquilo para a gente, é muito gratificante para a gente. E se torna mais fácil quando a gente vê outras pessoas que têm o mesmo desejo da gente ou que querem seguir o mesmo caminho. Porque isso facilita para a gente encontrar as ferramentas, encontrar esses caminhos. Às vezes é muito complicado de você sozinho conseguir fazer uma coisa, sem apoio de outras pessoas ou mesmo sem saber por onde começar. E aí outras pessoas, às vezes, têm a mesma ideia, mas elas conseguem desenrolar uma coisa que você ainda não desenrolou. E aí você consegue aprender uma coisa que essa pessoa não aprendeu. Essa troca de conhecimento de muita escola eu acho muito válida.